Olá pessoal, eu gostaria de convidar a todos vocês a participar da palestra com o professor Lobzão Tenzin Neg, professor da Emory University, responsável pela criação e concepção do programa C-Learning, que é um programa de desenvolvimento socioemocional e ético, desenvolvido em parceria com a sua santidade da Lai Lama e uma série de consultores, psicólogos, neurocientistas na área da educação, como Daniel Goleman e outros psicólogos de renome. Essa palestra vai acontecer no IFB, aqui da Asa Norte, no Campus Brasília, no dia 7 de agosto, das 4 às 6 horas. Eu gostaria de convidar todos vocês a participarem.